Meu boi vermelho, unidos de Padre Miguel, traz um milagre, aqui se aprende a amar o samba, aí sim meus pretinhos, meu boi vermelho, mais do que nunca, traz um milagre, obrigado meu Deus, minha escola é só felicidade, vem comigo, vem comigo, vem comigo, unidos de Padre Miguel, É isso, o grato crê no seu destino, ao ver nascer o Deus felino, a esperança do sertão, é isso, e muito mais do povo fala, abre a janela, vaga a sala, pra receber-se sua mão, o cariri do solo mais rachado, viu no seu predestinado, que o cabra era santo, Foi ordenado por ensinamento, entregou seu sentimento, como a fome e o quebrando, e feito espelho, e feito espelho, viu a luz do joaceiro, sentado à mesa, na partilha do amor, era o chamado ao Jesus mais brasileiro, dizia o povo, eu partia o salvador, e feito espelho, viu a dor do sertanejo, Sentado à mesa, onde a cega foi morar, enfrenta a peste, vence o medo, o bicho homem, pois até do nordestino, nada pode controlar, o grande caos, ouço gritos da varanda, na revolta sarabanda, dos profetas, homens maus, não vê a chuva, mas rende seu que chovira, Manda a rocha pra Maria, em sangue se pegou, chegou, chegou, o redentor da zona oeste, traz um canto do nordeste, que tem um encanto popular, irmão Maria, das candeias e das flores, vou curar os desamores, a vitória alcançar, eu vou vermelho, eu vou vermelho, O milagreiro vem, traz um milagre pra milagre, pra vila vingtém, de toda maneira, na quarta-feira, e os anjos digam amém, eu vou vermelho, o milagre vem, traz um milagre pra milagre, pra vila vintém, de toda maneira, na quarta-feira, e os anjos digam amém, Se isso, o grato crê no seu destino Ao ter fazer o Deus feliz A esperança do sertão É isso E muito mais que o povo fala Abre a janela, apaga a sala Pra receber-se sua mão O carinho do solo mais rachado Viu no seu predestinado Que o cabra era santo Foi ordenado por ensinamento Entrevou seu sentimento Porra, trafone e o quebranto E feito espelho, viu a luz do joazenheiro Sentado à mesa na partilha do amor Era o chamado ao Jesus mais brasileiro Dizia o povo, deu partilha ao salvador E feito espelho, viu a luz do sertanejo Sentado à mesa onde a cegra foi Enfrenta a peste, vence o medo, bicho homem Pois andando no destino, nada pode controlar O grande caos Ouço gritos da varanda Na revolta sarapanga Dos profetas, homens maus Não vê a chuva, mas crentice é o que chovia Quando a rocha pra Maria em sangue se derramou Chegou, chegou, chegou O vendedor da zona oeste Traz um canto do nordeste E sempre canto popular Vem Maria, das bandeiras e das dores Vão curar de sabores Pra vitória alcançar Eu fui vermelho Eu fui vermelho O milagre vem Traz um milagre Grave, lave, tem De toda maneira Na quarta-feira Que os anjos digam amém Eu fui vermelho O milagre vem Traz um milagre Grave, lave, tem De toda maneira Na quarta-feira Que os anjos digam amém E feito espelho Viu a luz O churacê Aí sim, meus pretinhos